Oi gente, o programa Vitrine do Artesanato na TV, no ar aí na sua casa, que coisa boa, hein? E olha só o que vamos aprender a fazer hoje, olha só que lindo, um enfeite para a sua cortina, olha um gatinho, isso mesmo Tânia, tudo bem? Tudo! A Tânia Marino aqui com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Que trabalho bonito, né? Obrigada. E vai decorar o que? A cortina? A cortina da criança, um segmento, Leandro, que tá assim, em expansão é o segmento de pet shop. Eu tenho até encomenda pra pet shop, sabe? Pra fazer decoração de pet shop, você pode fazer com essas réguas, você pode fazer a carteirinha do bichinho, a carteirinha de vacinação, então eu trouxe assim, porque geralmente o que a gente usa nesse kit é pra fazer pano de prato, mas eu quero te mostrar uma variação, né? E esse segmento de pet shop a gente pode explorar porque tá dando bastante dinheiro mesmo. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar pra você aí de casa esse kit que vem fazendo o maior sucesso, o kit de gatinhos. Bom, vamos começar o primeiro passo? Vamos lá. Aqui, ó, Leandro, eu pego a régua e escolhi essa régua dessa gatinha mais gordinha, tá? Eu risco, Leandro, com a caneta fantasminha, as pessoas conhecem, quem mexe com artesanato sabe. Eu risco com essa caneta pelo seguinte, se por um acaso eu riscar errado, eu venho aqui com o ferro, passo e ela some. Então eu não desperdiço, eu não preciso jogar fora. Pode ser riscado até do lado direito, eu costumo fazer do lado avesso, tá? Então, ó, a gente vai riscar. Você vê que a nossa régua, você não precisa ficar colocando peso aqui, peso ali, peso aqui, peso aqui. Só um apoio, né? É só um apoio. Porque ela tem a gramatura suficiente pra te dar apoio no tecido, tá? Não escorrega, né? Não escorrega, olha aqui, você passa a caneta, ela sai bem, bem macio, ó. Nossa, é uma régua assim, ó, de alta qualidade, gente. Aqui, ó, você pode usar, até a criança pode usar, ó, não tem rebarba nenhuma, tá vendo? É verdade, ó, deixa eu ver, ó. Ó. Bonito. Eu vou te ensinar a tirar proveito de um gatinho e você fazer duas peças. Geralmente a pessoa faz assim, corta por aqui, né? Não. A gente vai fazer um buraquinho aqui, ó, e nós vamos cortar por dentro. A gente cortando por dentro, você pode usar essa outra parte que fica o positivo e o negativo, entendeu? Ó, eu vou cortar aqui, aqui vai sair um gatinho. E o que fica aqui dentro, já tem outro gatinho também, então você não desperdiça nada. Tudo que a gente faz com as réguas desde costas é pensando no reaproveitamento também. Então você vê aqui, com essa régua você já pode fazer dois gatinhos diferentes. E corta em cima do risco. Em cima do risco, ó. Eu vou em cima do risco. Lembrando que aqui, gente, eu tô trabalhando com feltro, então eu não vou precisar de termocolante. O que eu vou precisar aqui é da manta acrílica pra fazer ele cheio, né? E eu posso trabalhar com outro material? Pode trabalhar com qualquer material. Tecido de algodão. Tem uma camiseta aqui atrás, ó, que é com uma outra régua de gato também. Que já é um outro segmento que você pode ter, entendeu? Que bonita, olha, diferente. Aí você compra a régua, pensando que você vai fazer pano de prato, não. Você pode fazer enfeite de cortina, você pode fazer roupa pra você, pra vender. Os panos de copa, né? Pano de copa. Pra fazer toalha de rosto, você pode fazer um gato ele, um gato ela. É só usar a criatividade, né? É só usar a criatividade. Mas use a sua criatividade. E outra coisa, Leandro, hoje em dia o artesanato não é mais um hobby. Porque antigamente as mulheres faziam artesanato como um hobby. Hoje não, o artesanato é profissão. É o artesanato que paga a faculdade, é o artesanato que ajuda quando a coisa tá ruim. Um dinheiro extra, né? É, um dinheiro extra. O desemprego, você sabe que o nosso país tá enfrentando uma crise muito grande. E o que a gente vê em feira é muita... Tem mais de 12 milhões de pessoas empregadas. É o que diz, né? E olha aí, uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com esse kit. Olha aqui. Aqui eu tirei o corpinho da gatinha. Se eu quiser fazer uma outra peça, ó, eu tenho ela aqui. Não vai desperdiçar. Não vai desperdiçar. Aqui você pode recortar e fazer o rabinho e fazer um quadrinho, ó. Deixa eu colocar aqui na minha blusa. Isso, aí dá pra ver. Você tá vendo que você não desperdiça nada? Show! Muito bom. Vamos cortar o rabinho dela. Então a gente tem que pensar nisso, no reaproveitamento, no aproveitamento das coisas. Porque aí, com um tecido só, o que você vai fazer uma peça, você acaba fazendo duas. Duas peças. Não é? E aí, a gente vai ajudando as pessoas ganharem dinheiro. Outra coisa, artesanato livra muita gente da depressão. A gente faz muita feira no interior, inclusive eu queria agradecer muito o pessoal de Ribeirão Preto, que nós fomos pra lá, nos recebeu, assim, muito bem. Ah, e o pessoal do interior, olha. Ah, mas Ribeirão Preto, além da cidade ser uma delícia, porque eu amo calor, as pessoas são ótimas. É uma bênção. É uma bênção. Pessoal simpático, né? Muito, muito. Recebe a gente com tanto carinho. Beijo pra todo o pessoal aí do interior. Isso. São Paulo, Brasil todo, que nos acompanha aí. Ó, gente. A gente vai fazer duas de cada parte, tá? Aqui eu já trouxe ela pronta. Então, você fez as duas partes, vai unir e vai começar a casear. Ah, eu não sei casear. Tá bom, eu vou ensinar. Olha. Olha, antes disso, eu vou dar um recado pro pessoal de casa, tá? Isso. Pra você que quer faturar, como acabamos de falar, sair dessa crise e ganhar um dinheiro extra. Isso mesmo. Dá uma olhada só nesse kit maravilhoso. Olha que lindo, gente. Muito bom, né? Olha, cada coisa muito bonito, Tânia. Nossa, adorei, gente. É um kit pra você ganhar dinheiro. Dá uma olhada só aqui na minha mesa. Esse kit vem o quê? Vem sete réguas de gatinhos, uma régua com os dias da semana. Olha só. Você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Também vem sete panos de copa. Olha, de alta qualidade. Não mancha, né? Quando for lavar. Olha, branquinho. Olha que bonito. Muito bonito. Vem sete, hein? Lembrando você. Um termocolante. Sete tecidos sortidos. Olha cada estampa bonita. Né? Isso aqui é da melancia. O amarelo também. Olha que bonito. Nossa, vou até pegar aqui, gente. Dá licença, ó. Olha que bonito. Vai deixar... É. O amarelo com preto vai valorizar o trabalho, né? Muito lindo. Nessa camiseta você pode fazer amarelo com preto, ela branca. O amarelo com preto. O amarelo. Deixa eu pegar o preto aqui, ó. Vem cá. Olha aí. O destaque que vai dar, né? É. Olha só. Destaca bem, né? Adoro amarelo também. Além disso, ó. Vem uma mini tábua. Olha que graça. A mini tábua pra você colocar aí o seu material em cima. Passar o ferrinho, né? Passar o ferrinho. Pra me estragar e a sua mesa aí de casa. Gente, esse kit está incrível, imperdível. Telefone 0800 200 5300. Anotou? 0800 200 5300. Também tem a nossa loja virtual. Visita, entra agora. Isso mesmo. Vitrindoartesanato.com.br. Ô, coisa boa, hein? Aqui, eu vou ensinar a casear. Aí o pessoal fala pra mim, olha, pode fazer um enfeite da cortina com fio de nylon? Pode também. Mas eu trouxe com fita porque eu quero ensinar uma técnica. Porque assim, se você for colocar em quarto de criança, a criançada mexe, né? Mexe. Se por um acaso ela for lá e puxa essa técnica que eu ensino, se ela tirar a parte de baixo, você não perde ela inteira. Entendeu? Bacana. Olha, é só enfiar. Aqui é um pouquinho durinho porque o túnel é meio duro. Ó. Aqui. E puxar, gente. Olha, não tem... Não exige técnica e nem tão pouco habilidade. É uma costura simples, né? É uma costura bem simplesinha. Tipo... Colocar um botão na camisa. Isso. É muito fácil de fazer. E fica muito bonitinho, Leandro. Ou se você não quiser, também pode fazer o seguinte, passar aqui na máquina com o zigue-zague. Você pode passar na máquina uma costura reta e recortar com a tesoura de picotar que fica uma gracinha. Aí vai da criatividade da pessoa. O mais difícil é você conseguir fazer em produção... É muito rápido. É rápido. Você colocou... Como é que chama? A manta acrílica. A manta acrílica. É. Que dá um enchimento aí no gatinho. Eu vou fazendo assim. Eu sou meia doida. Eu vou fazendo e vou enchendo. Eu não gosto de encher depois. Eu vou fazendo o bichinho e vou enchendo. Já vai enchendo já. Eu já vou enchendo. Fica mais prático também, né? Dá pra você fazer bastante. E assim, a gente tem que ver... Não existe uma técnica, não existe... Ah, é desse jeito que você tem que fazer. O artesanato te propicia a você desenvolver a tua técnica. Certo. E a gente, assim, nós fizemos as réguas que é pra você ter um padrão, né? Porque ela sai no recorte certinho. As letrinhas que vão na semaninha é tudo direitinho. Então, a gente oferece pra vocês o padrão. A criatividade é por conta de vocês. Nossa, e muito bacana essa parceria, né? É. Que você tem com a gente aqui, com a Betrinho do Artesanato. E o povo... Sete réguas de gatinho. Sete réguas de gatinho. E assim, eu canso de falar, gente, leva pra Pet Shop, porque é um segmento que dá muito dinheiro. É um segmento que, apesar de ter bastante tempo, você vê hoje, todo veterinário tem o Pet Shop do lado. É verdade. Né? O veterinário não sobrevive sem o Pet Shop, os Pet Shop também não sobrevivem sem o veterinário. E hoje em dia, os bichinhos são assim, parte já eram. Hoje é mais ainda a parte da família. Então, você pode customizar a roupinha do seu Pet, você pode fazer enfeitinho. Eu tô fazendo uma linha... Você falou pra mim que foi o seu neto que mandou, né? Você fazer hoje o gatinho, foi isso? É, ontem ele me pediu o gatinho. Ela viu eu fazendo isso, ele me pediu o gatinho. Mas antes de ontem, ele me pediu um outro bichinho de estimação. Você vê como que chama a atenção, né? Até das crianças, olha aí que bacana. Eu tava assistindo futebol, ele tava querendo o gatinho. Mas ele quer mesmo, você sabe o que que ele me pediu? Mas você é nova pra ter neto, né? Tenho três só. Três, né? Três, tudo homem. Então, aí ele me pediu um bichinho de estimação. Ele quer um dragão de Komodo. Ah, meu Deus. É, e vai dormir com a vovô. Então, gente, quem me viu, me viu, depois que chegar o bichinho... Um dragão, quer dormir com o dragão. É, depois que chegar o bichinho, ninguém me vê mais. Olha, aqui eu enfiei as pérolas, você pode colocar a quantidade que você quiser, no fio, na fita. Aí tem quatro, né? Tem quatro, não, cinco. Cinco. Aí, gente, aqui, ó, eu já tô, eu tô costurando, eu coloco aqui e já costuro ela. A criança pode ir lá se pendurar no prendedor de cortina e se cair essa parte, você vai e costura novamente. É. Se você fizer com fio de nylon, tá bom, né? Porque aí você vai ter que passar o fio de nylon dentro da bonequinha do bichinho de novo e fazer. Então, aqui, ó, a gente costura. Tá ficando bonito, hein, gente? Tá gostando? Ó. Aqui, ó. Tá vendo que ficou bem costuradinho? Sim. Aí, você não corre o risco dela cair. Ó, tá bem presinho. Pode brincar, teu filhinho, tua filhinha, teu netinho, pode puxar. Se sair aqui, aquelas que você for colocar em cima, não vão sair junto. Olha só, você que chegou agora no programa Vitrinho do Artesanato na TV, nós estamos fazendo um enfeite aí pra você colocar na sua cortina. Um gatinho. Aqui, gente, ó, o rabinho também... Uma gatinha, né? Uma gatinha. É, aqui, ó, eu não enchi o rabinho porque eu gosto, acho bonitinho ele assim, ele assim, molinho. Vamos supor que ele esteja todinho, já esteja ele todinho caseado, porque o caseado também vai deixar ele durinho, entendeu? Aí a gente vai prender aqui, costurinha normal, eu vou fazendo com o pontinho do caseado mesmo. E aí é só enfeitar. Você pode colocar lacinho nela, aí a gente tem que lançar a mão da criatividade. Tem florzinha, você pode colocar florzinha aqui, sempre cortando esse botãozinho, ó, você pode cortar. Se minha mãe me ver fazendo isso com essa tesoura, ela vai me dar uma bronca, gente. Mas pede pra ela não assistir esse programa, tá? Esse programa está proibida de assistir. Vai pro shopping, mãe. Ó, cola pano. Sempre colocando uma quantidade considerável, porque ela tem que expandir pra fora pra segurar. Ó. E aí a gente vai encher... Cola rapidinho, né? Cola rapidinho. Uns 15, 20 minutos, ela tá fixa. Pra ela colar mesmo, pra você falar, nossa, isso aqui tá colado, ela demora 72 horas. Vamos fazer uma gatinha de coroa? Uma gatinha de coroa, olha aí. É, olha aqui que bonitinha. Ficando bonita. Não tá ficando bonitinha? Tá. Caprichosa, olha aí. E aqui, do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, quando eu fizer a outra, eu costuro também. Eu já enfio o fio, a fita com as pérolas, costuro a outra e faço. Lá em cima você deixa um pedaço maior pra amarrar no varão. Olha, lindo. Eu vou dar um recado, volto já já, tá? Isso, tá bom. Gente, olha só o kit semaninha especial gatinhos. Tá gostando? Bonito, né? Fácil também de fazer. Mas dá uma olhada só na minha mesa aqui, ó. Aqui você vai encontrar, vai ganhar o quê? Vai receber na sua casa, né? São sete réguas de gatinhos. Uma régua com os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo. São também sete panos de copa, olha, de alta qualidade. Um termocolante, pra você dar um acabamento aí melhor. Sete tecidos sortidos e olha, cada cor, são lindas as cores. Também tem essa mini tábua, olha que bonitinha essa tábua aqui, ó. A graça, né? Tudo isso você vai encontrar onde? Vitrine do artesanato.com.br. Telefone 0800 200 5300. 0800 200 5300. Muito bonito esse kit, viu? O pessoal já tá comprando, já tá ligando. Pra faturar. Você vê aqui, ó, aqui é um kit. Então a gente fez a camiseta, tá vendo? Ele falta casear. Depois você caseia aqui com uma cor contrastante, ela fica maravilhosa. Quer dizer, já é uma outra opção pra você fazer com o kit. Sobrou jeans lá, cortou a calça, agora no calor, muita gente corta a calça, faz bermuda. Faz o gatinho em jeans. Fica bonito também, jeans. A calça, aplica em eco bag, entendeu? O tema, dá pra você fazer uma variação incrível de coisas. É só telefonar, pedir e começar a ganhar dinheiro, né? É, anotou o telefone aí? 0800 200 5300. Posso mandar beijo? Pode, manda beijo. Quero mandar beijo pra Odaiara, pra Carmen, minha sobrinha. Pra Beatriz, minha sobrinha, que eu acho que ela é sobrinha bisneta, porque minha irmã é bisavó. Então, beijo pra Beatriz. E pra toda minha família, pros meus netos, que eu amo de paixão, pra Tonha, pra Marinês, pra Lanine, minha vizinha, pra todo mundo. E gente, ó, ele é bonito mesmo, viu? Que isso, obrigado. E vamos assistir a vitrine do artesanato na TV, todos os dias. Isso, todos os dias. Escolhendo pro olho dele, que vocês vão aprender muita coisa. Olha só, o que mais? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então tá. Tá prontinha a nossa bonequinha? Aqui, ó, se você fizer esse rabinho mais assim, você pode fazer também, sabe o que? Um enfeite de porta pra colocar na maçaneta. Então, é só comprar o kit, gente, que a imaginação vai florescendo. Vocês vão tendo bastante opções pra fazer. Ontem eu fiz em casa, fiz aqui, aumentei assim, ó. Você coloca na maçaneta da porta. Aí, pra colocar na maçaneta, a gente vai colocar o rabinho mais pra cima. Sabe o que fica legal também? Que eu lembrei aqui, é lembrancinha de aniversário. Lembrancinha de aniversário, lembrancinha de nascimento. É, de nascimento. Já pensou nascer a menininha? Fica legal. O menininho você faz de azul. Aí, se você coloca, ó, isso daqui você aumenta, você faz o enfeite de porta de maçaneta. Fica uma graça, uma graça. Pode colocar até um palitinho aqui, ó, colocar na mesa também de enfeite no aniversário da criança. Isso, pra fazer lembrancinha de aniversário, sabe sabonete, esses sabonetes bem cheirosos? Sim. Eu vou dar uma dica. Você rala lá no ralador de queijo o sabonete. Aí você vai pegar o plumante, que você vai encher o seu bonequinho. Você vai colocar aquele raladinho de sabonete aqui dentro, assim. E coloca três dentinhos de cravo. Fecha isso e enche. Gente, fica um perfume maravilhoso e não sai. Nossa. Pode ser com qualquer sabonete que você tem em casa. Que dica bacana, gente. Então, olha só. Você vai pegar o sabonete, vai ralar o sabonete. Que nem se estivesse ralando o queijo. Colocar aqui no... Coloca no plumante. No plumante. Olha aqui o plumante. É, o plumante tá aqui, ó. Aí você vai fazer assim, uma trouxinha de plumante. Vamos fazer de conta que aqui é meu... Vamos fazer. Aí eu vou colocar aqui o sabonete. Vou colocar dois ou três dentinhos de cravo e a gente fecha e coloca lá dentro. Vira um sachê super perfumado. Outra coisa. Aqui você pode fazer uma alcinha também e colocar dentro do guarda-roupa pra você perfumar as roupas. Então, você compra um kit, você vai fazer pano de prato, você vai fazer toalha de banho, toalha de rosto, camiseta, lembrança de aniversário, lembrança de nascimento, peça decorativa pra o quarto. Você tá vendo quantos que você pode ganhar? Chaveiro também. Chaveiro também. Ah, nós vamos ficar aqui. Colocar na bolsa da criançada pra ir pro colégio. Ah, até na da gente. Eu acho uma gracinha. É, lindo. Tem marca famosa que tem o gatinho, que tem o cachorrinho de chaveiro. Muito bonito. Marca muito famosa. Tem uma marca que a gente conhece, que o chaveirinho de gatinho deles custa R$ 1.200. É caro demais, né? E a gente pode vender por quantos produtos? Cada bonequinha dessa, uns R$ 20,00, R$ 30,00. Uns R$ 20,00, R$ 30,00. É. Dá pra faturar, hein, gente? Dá pra faturar. Lembrando que é feltro. O feltro não é uma coisa muito cara. Você vai receber o seu kit em casa, vai vender por R$ 30,00. Depende também da região. Depende da região. A gente sempre fala isso, né? Vai vender, vai ganhar o dinheirinho e vai pagar o seu kit. Olha que coisa boa. E ainda vai ter bastante lucro, né? Vai ter bastante lucro. E assim, você vê, de uma coisa você desenvolve várias coisas. Sabe? Então, é um leque tremendo de coisa que você tem pra fazer. Muito lindo. Olha aqui. Isso aqui, o que é? Isso aqui é um cachorrinho? Isso é um cachorrinho de um outro kit. Olha só que bacana, gente. Dá uma olhada só. Chega aqui, ó. Ó, o cachorrinho. Esse é de um outro kit. Ah, legal. Olha aí, ó. Você que quer ter uma ideia de lembrancinha. É. Acabou de ter nenê, né? Acabou de ter nenê. Olha aí, bonito. Dá pra fazer chaveiro também. Dá pra fazer chaveiro pra aniversário também. Olha só. É só usar a criatividade, colocar a ideia em prática, que você vai faturar e vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque esse kit tá fazendo sucesso. E põe sucesso nisso. Vem comigo aqui. Olha só. Você vai levar esse kit pra casa e você vai levar sete réguas de gatinhos. Isso mesmo. Mas aproveite, já ligue agora no 0800 200 5300. Além disso, você também vai levar o quê? Uma régua com os dias da semana. Também sete panos de copa. Olha, totalmente de alta qualidade. Sete tecidos sortidos e uma mini tábua aí pra você arrasar no seu trabalho aí em casa. Então, aproveite e ligue agora. 0800 200 5300. Ou a nossa loja virtual vitrindoartesanato.com.br. Lembrando aqui, ô Tânia. Oi. Esses tecidos são lindos, né? São lindos. E assim, eu quero te ensinar também que pra fazer esse tipo de trabalho aqui da camiseta, aí você vai usar o termocolante. Ah, tá. Tá? Pra fazer a camiseta, pra fazer um pano de prato. O termocolante aqui, ó. É o termocolante. Aí você vai usar esse termocolante. Esse termocolante tem a mesma durabilidade do termocolante importado, que é super caro. Mas assim, lembrando que o pessoal pergunta pra gente e eu assim, eu gosto de falar a verdade, entendeu? Sim, lógico. O termocolante foi desenvolvido pra você ter uma ajuda no caseado. Não foi desenvolvido pra substituir o caseado. Então tem muita gente falando que o termocolante não precisa casear. Gente, precisa. Eu trouxe essa peça sem casear pra vocês verem. Ela não fica uma coisa bem feita. Entendeu? Então, se você ver uma peça caseada e uma sem casear, a pessoa vai querer comprar o caseado. Então, sendo na máquina, caseado, ponto caseado, sendo a mão, ponto caseado, sendo na máquina um zigue-zague, você precisa dar um acabamento. Mesmo porque é artesanato, envolve mão, envolve arte, envolve seu tempo. Se fosse o negócio pra lá, colou e tá pronto, a gente não ia tá aqui fazendo programa, né? É pra fazer com calma, né? É pra fazer com calma, é pra você se deliciar naquilo que você tá fazendo. E o bacana é que você pode comprar esse kit, daí você faz o quê? Chama as amigas. É? Ó, liga lá no 0800-253-00, olha que kit maravilhoso dos gatinhos, gente. Daí você pega, forma um grupinho de amigas. Um grupo, compra e divide. Vai na casa uma da outra, faz um lanche, um salgado e até vai trocar ideias, não tirar dúvidas, né? Tem muita gente que vai nas feiras, elas vão em várias amigas, elas compram várias réguas, se reúnem, fazem e assim, época de dia das mães, Páscoa, dia das crianças, elas fazem o bazar pra vender. Com certeza. Então, só ligar e comprar e deixar a imaginação voar, gente. Porque com esse kit você já viu que dá pra fazer um monte de coisa. E eu gostaria também que mandassem sugestões pra gente. Com certeza. Você pode entrar aí nas nossas redes sociais, mandar, tirar as suas dúvidas, entendeu? Ah, essa camiseta aqui, eu posso vender por quanto? Mais ou menos. No mínimo, R$60. R$60. É. Olha que bonito. Pode usar uma branca, uma azul, qualquer cor, né? Porque você vê, você vai casear, tem a tua mão, tem a tua criatividade, o gosto que você teve pra escolher as coisas e peças exclusivas. Porque artesanato é assim, eu fiz essa daí, se eu quiser fazer outra igual eu não consigo. Então, quem compra artesanato, compra exclusividade. Por isso que você tem que colocar um preço que não seja tão barato, porque você tá dando pra pessoa uma peça exclusiva. Ela pode comprar 15, mas são as 15 exclusividades. Quer exclusividade? Então, vitrindoartesanato.com.br. Olha, obrigado pela sua presença.